Um seguidor pediu pra escrever Murilo com letras de grafite e do lado Homer Simpsons. Demorou! Já vou fazendo aquele preenchimento redondo por volta da letra maiúscula e pinto por dentro com esse fake cap monstro. Já pintei o fundo do Homer, agora é só fazer o contorno com preto. Olha aí que satisfatório ver isso. Aí se vocês quiserem ver o nome de vocês assim, é só escolher o personagem e deixar nos comentários, que eu tô sempre fazendo. Faço os cabelinhos dele na moralzinha e como eu não sou muito bom de desenho, vou fazer até o pescoço e já vou terminando o resto do nome. Jamais pode faltar aquela sombrinha na lateral esquerda e nem aquele subcontorno com azul monstro. Se liga só como ficou o resultado desse nome.